Vai na cabecinha, gente. Atrás, que nem ela gosta. Ai, que eu sei, que eu sei. Ela gosta aqui. Aqui, gente. Aqui atrás. Aqui, gente. Aqui, faz aqui. Vai, vai, faz. Não. Deixa eu te falar. Faz aqui. Vai, vai, vai. Não aqui, que nem você fez, que você abraçou ela. Aqui, aqui, atrás. Acabou, neném. Tá bom. Tá bom, quer, meni? Não, não, não. Sim, não. Sim, não, mãe. Tá bom. Ai, ai, ai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, gostou da cabeça de Zafeca.